Um pouquinho faz bem Foi mal, Lula Molusco Mas o Bob Esponja é o único que pode te ajudar Ainda bem que está aqui, Bob Esponja Preciso da sua ajuda Conta comigo, Sandy Parece que o aquecimento da minha árvore redoma quebrou Tem um dispositivo de emergência para casos como esse Mas ele precisa de objetos quentes para funcionar A gente vai ficar de olho e trazer todos os objetos quentes que encontrar Você é demais! Valeu, Bob Esponja! Meu Lacaio Esponja favorito voltou! Conseguiu bastante geleia? E como, Cassandra? Mas pode usar ela para arrumar o vocabulário do Lula Molusco? Ele meio que ficou perdido no caos cósmico Não dá para gastar essa geleia preciosa com as inconveniências de uma criatura marinha careca Você tem que entender que não é bem por aí Essa é minha única oportunidade de dominar Quer dizer, salvar, salvar o mundo Bom, se você não pode ajudar o Lula Molusco, então vou procurar quem possa Alguém que leve jeito com as palavras, que tenha um vocabulário amplo Mas quem? Oh! Que tal o Gary? Que ótima ideia! O Gary é um leitor versado da mais fina linguística Então deve ter algum livro que possa ajudar o Lula Molusco Uhul! Vamos dar uma olhada na biblioteca dele! Sim! Além disso, ele sabe falar miau! Ah, minha nossa! Bom, fica com essa fantasia cósmica aqui Quando terminar, volte a coletar geleia Sou eu, Sr. Bob Esponja Pronto para resgatar outro companheiro E olha! As abóboras estão sorrindo! É mesmo! Vocês estão rindo do quê? Cegido prontu! Ah! Cegido! 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 Formato pensível Fazer adesivas notas boas Nossa, isso quase formou uma frase Minha nossa, eu sempre fico com fome em bibliotecas Não lembra do que aconteceu da última vez, Patrick? Essa placa de proibido comer e beber está aí por um motivo Mas é o desenho da placa que me dá fome Nossa, que pesado Isso deve funcionar, Patrick Vamos voltar ao Lula Molusco Esse livro vai te ajudar a achar as palavras certas, Lula Molusco Foi depois de ler esse livro que o Gary aprendeu todas as expressões que ele usa Oi, Bob Esponja Oi, Patrick Toma a minha sala Desculpe, não é nada pessoal Olha, uma nota adesiva Olá, meu nome é Patrick Até sei porque ele escreveu isso Nunca vi um beijo como esse Tchau 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 Ah, mais geleia! Mais rápido, nova esponja! Parece que eu estou voando! Muito alto! Muito alto! Muito alto! Muito delicioso, Barb! Medido pronto! Já estou me sentindo melhor! Medido pronto! Medido pronto! Medido pronto! Medido pronto! Eu achei que eu era o Patrick Estrela! Será que eu era o Bob Esponja e não sabia? Vós pareis com essas virulas infantis! Ah, esquece! Olha só, Bob Esponja! Eu estou para lançar a festa mais coral de todos os sete bares! Vai ter Bolo, o Bob Panda e as garotas mais populares do reino inteiro! Todos vindo celebrar quem mais amam! A princesa! Eu não vou alugar bem! Esse resgate vai demorar mais do que eu estava pensando, Patrick! Meu nome é Bob Esponja! Oh, tanto faz! Tchau! Não! Que pedra eu morro? Pra mim parece ser um castelo Ou seja lá o que for Eu quero viver de baixo Você se importa mesmo Pedido pronto Pronto, cobertura total Pedido pronto É uma descida e tanto Sabe, você devia tentar Virar um balão também Com a esposa Um pouquinho faz bem O vento aqui tá muito forte O vento aqui tá forte? Não me sobre O fregão é pouco A valência Pedido pronto Já tem que ficar lindo daqui de cima Sim E bem menos confuso da rua Pois é Mexidões Seria terrível cair lá embaixo outra vez Pedido pronto Já estou me sentindo melhor O vento aqui tá O vento aqui tá O vento aqui tá Pedido prancha! Opa! Uh! Mais geleia! Opa! 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 Obrigado, Patrick! Obrigado! Acho que agora tem uma passagem! Acabou a irritação! Mexilhões! Quebramos a varinha de bolhas? Como vamos voltar pra casa e salvar a Pérola? Sem problema! Dá pra consertar facinho, facinho! A gente só tem que achar as peças, lamber e colar tudo de volta! A Cassandra nem vai notar! Patrick! Que ideia incrível! Espero que funcione na varinha de bolhas mágicas! Vai sim! É igual quando eu quebrei... Consertei sua TV! E a sua estante de livros! E a vasilha do Gary! Sim! Ah, é? Eu também lambi a sua geladeira! Nem preciso comentar como é que ela chegou, não é? Ah! Mais geladeira! Acho que assim tá bom! Também consertei a pia da sua cozinha com uma lampida A torneira tava pincando o ameço O Lula Molusco ia gostar daqui Ele sempre fala que eu faço ele perder a cabeça Doce e grudento Obrigado, Patrick! Obrigado! Uma vez eu também lembrei e percefei sua janela Doeu bastante Mas nem dá pra ver que eu tinha quebrado ela Doce e grudento Ah! Acabei de me lembrar Lambi seu pocão que estava quebrado Adeu bastante Acho que agora deve estar aberto Doce e grudento Preciso achar outro caminho pra casa Já estou me sentindo melhor Perfeito, pronto! Olha! Um pedaço da varinha de molhas Doce e grudento Doce e grudento Também lambi e arrumei a porta da sua garagem Melhor não abrir ela por um tempo Você se importa mesmo Acho que assim tá bom Nunca mais eu pego a roda turística Acabou a irritação Acabou a irritação Doce e grudento Doce e grudento Doce e grudento Parece só correto! Pedido prontu! Odejo esse labirinto! Como sempre vem um para-ri! Já estou me sentindo melhor, pedido prontu! Agora tenho uma passagem! Não se grudei em tudo! Acabamos aí, vitas! Outro pedaço da varinha, Patrick! Só tá faltando um pedaço da varinha de bolhas! A gente iria procurar em outra parte do castelo? Essa é bem confusa! Ótima ideia! E onde fica a outra parte do castelo? Uh! Mais geleia! Pedido prontu! Por onde tu pensas que vais? Eu posso escolher? Quero ir pra Finlândia! O acesso só é permitido aos que foram convidados. E mesmo assim, rapazes não são permitidos. Somente os que fazem parte da banda. Faz parte da banda? Infelizmente, meus deveres privaram a princesa da experiência elevada de minhas melodias. Fui forçado a contratar talentos medíocres. E de impedir que a plebe... Entre aqui! Talvez essa seja a entrada. Acho melhor voltar depois, com todos os pedaços da varinha de bolhas e uma bússola. Sem talento, sem a entrada. Sem talento, sem a entrada. Segura de Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O animal da princesa é maravilhoso. Doce e grudento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabou a ivelação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O animal da princesa é maravilhoso. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Isso vai nos abrir muitas portas! Estão voando! Desculpa, não é mais pessoal! É isso aí! Doce e grudento! Pronto, cobertura total! Isso vai nos abrir muitas portas! Acabou a irritação! Ai! Um pouquinho faz bem! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O animal da princesa é mais virtuoso! Quando vão, Zaltair? Doce e grudento! Tô voando! Eita! Uuuuh, mais geléia! Eita! 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 Está tudo pronto! Patrick, olha! Aquela casa é tão velha que parece até de uma bruxa! Será que o unicórnio está escondido atrás dela? Você se importa mesmo! Olha como eu vou! Você se importa mesmo! Desculpe, não é nada pessoal! Um pouquinho faster! Um pouquinho faster! Vai, geleia! Doce e grudento! Já estou me sentindo melhor! Já estou me sentindo melhor! Doce e grudento! Estou me ensinando melhor! Estou me sentindo melhor! Quiddos! E as penas! Ele é tudo, mas eu não me engano. Ele é um negócio a viadora! Estadilada. O que é isso? Claro que é! Prosse grudento Vem, minha boa garota! É você! Saudações, Cavaleiro Amarelo! Ela não é uma boa garota! Eu sou a Maruxa Bruxa! E o que o traz à minha cabana na floresta? Saudações, Senhora Maruxa! Sou o Sr. Bob Esponja! Meu companheiro Balão Patrick e eu seguimos o seu... Lindo bichinho Pois ele pegou algo que nos pertence Poderia convencê-lo a nos devolver? Desculpe, mas tudo que a arco-íris acha me pertence Contudo, posso trocar este item pelo milagroso creme pró-envelhecimento da roubucha de que meu clã vive falando Dizem que basta passar um pouco na pele E você vai aparentar que era o topo da casa! Conte conosco, Maruxa! Uma remessa de creme pró-envelhecimento da roubucha chegando Será que é muito difícil encontrar alguns cosméticos? Ele só pode ser encontrado na parte mais perigosa da floresta Ao longo das margens do rio Corrente de Malvanderson Deve ter sobrado algum no último carregamento Que os banquinhos com o rosto de bebê votaram Encha este balde e eu trocarei pelo que tu desejas Pode deixar! Um pouquinho faz bem Deu que te Sabia que podia contar com você, Patrick Eita! Eita! E aí E aí E aí E aí E aí Volte somente quando tiver enchido o balde com creme pró envelhecimento da rugúcha E aí E aí E aí Um pouquinho faz bem A pista de rio cascudo Nossa, esse rio parece tão cênico Adoraria dar um corpúrio Apesar de achar que não ia mais conseguir sair dele Estamos chegando perto da maionese Já posso até sentir Patrick, é um filho de beleza Um pouquinho faz bem Estou me sentindo ao seu seriqueijo Estou voando Acho que ele perdeu a escataria Doce e grudento A pista de rio cascudo É, é, pizza pra você e eu Uhul, mais de lenha Um pouquinho faz bem Acabou, mãe, hita-se Acabou, mãe, hita-se Doce e grudento Estamos no encalço do Mancha Você se importa mesmo Obrigado, Patrick Obrigado 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 Formado de um peito 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 Já estou me sentindo melhor Uhul, mais geleia Escutai, escutai Com a maior e melhor festa do pijama prestes a acontecer A princesa das baleias chama por todos os bardos do reino Para que ouçam seu... chamado Ainda há espaço para dois poetas Que devem ganhar a aprovação dos ouvidos do... Planejador de festas real Tá pensando o que eu tô pensando, Patrick? Claro que sim! Sim! Mas onde vamos achar um ônibus escolar cheio de maionese em tão pouco tempo? O quê? Não! Eu quis dizer que devemos tentar entrar na banda Assim entramos no castelo e salvamos a pérola Ah, sim! Era isso que eu queria dizer Se desejares participar desta oportunidade Baleia alegre Entendeu, trocadilho? Apressa-te para o pátio real Um pouquinho faz bem Juro que me choco na boca de um dragão Se o Lula Musilusco tocar novamente esse ano Se eu me comportar e ouvir a minha mãe Vou morar em um castelo um dia? Está quase na hora dos testes Meus tomates estão prontos Um pouquinho faz bem Espero que não tenha um convidado aquela bruxa velha É uma estraga pra ver Peguei! Ei! Aposto que não consegue estourar todos os balões do jardim mais rápido que eu Sou o campeão de estourar balões do jardim Ei! Aposto que não consegue estourar todos os balões do jardim mais... Peguei! Era é toucan! Sabia que podia contar com você, Patrick Estou rico! Ah, cara! Tá bem, foi uma vitória justa Um pouquinho faz bem Os testes vão começar em... Que bom! Não posso esperar pelos testes Posso pagar isto? Pessoal! De novo a direção Nada mais que ouriço Estou tão ansiosa pelo baile Principalmente porque aquela bruxa chata não vai... Eu soube que as bruxas não consideram baile este ano! Essa sim vai ser uma perfeição Doce e grudento Doce e grudento De novo a partir do chão De novo a partir do chão ... Outro bardo, outra dor de cabeça Mas eu me dou-o por completo a coroa real Dou-o meu talento, meu orgulho e meus tímpanos Mas nossa jorrante real decretou que todos os súditos devem ser ouvidos Pois todos são talentosos Ah, tu tens até que eu adormeça perante tua mediocridade Para ganhar a minha admiração Surpreenda-me E aí Ah, tu tens até que eu adormeça perante tua Escutai, escutai Lamentavelmente a esponja amarela e seu balão irritante serão bardos reais na mais excelente festa do pijama da princesa O público pareceu gostar da... Música deles Além disso, já rejeitei todos os outros candidatos Podeis entrar no castelo Não estraguem tudo Não deixem a princesa esperando Não deixem a princesa Não deixem a princesa Não deixem a princesa Nunca vi um peixe como esse Acabou minha irritação Acabou minha irritação Acabou minha irritação Música Não deixem a princesa Música 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 O que é isso? Tchau! Doce e grudento Você é mesmo meu melhor amigo Vendido, pronto? Doce e grudento Doce e grudento Vendido, pronto? Doce e grudento Acabou um pouquinho, eu passei Vai, geleia! Será que alguma dessas camas é minha? Vou ter que me ouvir em todas elas pra descobrir Uh, mais geleia! Achei que pelo menos em uma ocasião dessas todos iriam se vestir bem Doce e grudento Doce e grudento Tô voando! A pizza tricascudo! É a pizza pra você e eu! A pizza triccudo! A pizza triccudo! A pizza triccudo! A pizza triccudo! Ou o que? Olha como eu vou! Vai, Geleia! Ei, Leia! Formato perfeito! Sim, Leia! É tu quem viu! Uhul, mais geleia! Uhul, mais geleia! Uhul, mais geleia! Um pouquinho faz bem! Um pouquinho faz bem! Uhul, mais geleia! Um pouquinho faz bem! Esses monstros estranhos aguentaram a minha festa do pijama! Os serviçais fugiram todos! Quem vai servir essas belas fatinhas de bolos convidados? Você? Até parece! Eu sou a preguiça, seus bobões reais! Além disso, não seria nada coral! Minha nossa Pérola! Quer dizer, Princesa Pérola! Me desculpe! Não se preocupe! Eu e o Patrick vamos servir o bolo! Deixe que coma o bolo! Pedido pronto! Cheio de samapim ficarão lentos até o fim! Que o que é o que é o que é o que é? Abaixa, sua velhona! Vendido prontão! Tome aí, sapatinho! Seu bolo, pão senhor! Tome aí, sapatinho! Aproveite! Nossa, desculpem! Não é nada, pessoal! Hora de bater a massa do mundo! Vendido prontão! Quem sabe? Seu bolo, pão senhor! Hum, o meu párpano! Tome aí, sapatinho! Esse bolo é frágil, é bom ter cuidado! Tome aí, sua velhota! Perdido prontão! Aproveite! Perdido prontão! Hora de bater a massa do bolo! E não pode dar uma russa, mas vai-lhe! Com o calcão! E não pode dar uma russa, mas vai-lhe! Não convidaram a maruxa para o baile? Vão pagar! Esse bolo é frágil, é bom ter cuidado! Bob Esponja, você conseguiu! Minha festa do pijama foi um sucesso! Agora vamos embora! Acho que ainda tem promoção no shopping! É, o shopping! Com certeza ele ainda tá lá! Eu acho! Só preciso usar a varinha mágica de bolhas pra levar a gente! Que música horrível! Não tema! Um lombardo de verdade chegou! Que a festa comece finalmente! Molho tartarô! Molho tartarô! A melhor festa do bolo! Eu te abraçaria com força, mas eu tenho medo de te estourar! É, ouço isso bastante! Eu não sou um balão! Abraço tá liberado! Tá bom! Você merece! Conseguimos, Patrick! Todos estão de volta sãos e salvos na fenda do biquíni! Agora só falta achar o siricascudo pra eu voltar a trabalhar amanhã cedo! Eu queria voltar ao trabalho! Essa folga tá tão cansativa! Só não fale para os populares da escola que eu abracei você! Agora preciso encontrar meu pai e ver se ele tá bem! Pra me levar no shopping, os vestidos de princesa estão todos em promoção! Até depois! Tchau! Tchau!